Fala galera, Microsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo maneiro de Car Mechanic Simulator 2021 Então por favor já para tudo que você está fazendo aí, inscreve no canal, se inscreve Deixa aí o botãozinho de outra cor, se ele estiver vermelho pra vocês aí, deixa ele dar outra cor e vai ficar maneirão pra vocês Ativa o sininho, deixa o like aí também, beleza? Que é muito importante E hoje mano, nós vamos tentar acabar aqui o nosso Geteco Então eu conto com o like de vocês, porque querendo ou não, eu estava muito ansioso de ter ele E eu acho que vocês também estavam ansiosos dele aqui no canal, beleza? Então bora pro vídeo, vocês estão percebendo aqui ó, que eu estou aqui com as pinças vermelhas né Que eu mudei as cores das pinças, então já deixa teu like, bora pro vídeo, puxa a vinheta Eu estava mexendo na qualidade aqui do meu mouse, que meu mouse estava muito violento mano E nós temos aqui um motorzão aqui pra gente mexer Antes de eu mexer nesse motor, eu quero ver se essa peça que está aqui, vocês falaram muito sobre essa peça Vocês falaram muito, mas muito mesmo sobre essa peça Aqui, deixa eu tirar a música do jogo, que hoje eu vou fazer um timelapse pra vocês diferente Vamos tirar a música do jogo aqui Pera aí, eu vou no radinho, cadê? Cadê o radinho, cadê o radinho? Ah, tá aqui Vamos desligar, que eu vou fazer um timelapse pra vocês hoje diferente, tá? Então vamos fazer o seguinte É, eu vou tentar ver se essa peça aqui ó Se tem essa peça aqui lá nos equipes, tá ligado? Eu não sei o nome dela Então a gente vai ver aqui ó Se tem ela aqui na loja Tune Não tem na loja Tune Porque se tivesse, vocês tá ligado que eu ia colocar um bagulhão diferente pra vocês aqui, negão Ha moleque, tá ligado? Hoje eu vou tentar fazer um timelapse pra vocês diferente Eu espero que vocês gostem Eu tenho que tirar a parte toda daqui da lataria Que tem coisa demais aqui Vamos drenar Vamos drenar esses fluidos daqui, tá ligado? E a gente vai... Eita, o que eu tô usando? O que eu tô usando isso aqui, gente? Aí ó, pera aí Deixa eu drenar tudo que tem aqui Pra gente não ter que jogar água fora depois, tá ligado? Tem como drenar isso aqui? Não, não tem como drenar isso aqui Tem só alguns carros que dá pra drenar E os que dá pra drenar tem uma tampinha Tá ligado? Ah moleque Microsoft também é cultura, rapaziada Eu gosto tanto de escutar a musiquinha do Car Mechanic Só que eu quero ver se o meu timelapse fica diferente pra vocês hoje Por quê? Eu vou deixar meio que o ASMR de arrancar a peça, tá ligado? Acho que vocês gostam Eu vi no comentário do vídeo de ontem também Quando vocês comentam coisas construtivas, mano Eu gosto de ver Agora quando vocês não comentam Aí eu fico muito chateado Beleza Eu tirei a água Vamos tirar aqui esse reservatório Não, pô Eu quero tirar o reservatório Isso Vou tirar os reservatórios tudo Deixar ele sem nada aqui Mano, porque tem coisa quebrada aqui, ó Se liga nessa bomba, como é que tá? Você tá maluco, véi? Essa bomba aqui tá muito violenta Aí, ó Show Vamos tirar Gostaram das pinças vermelhas? Eu acho que ficou maneiro, né? E hoje eu vou selecionar lá a descrição do acidente, viu? Eu acho que vocês devem estar se esperando E vai ser aqui, ó Vai ser aqui no Instagram do Microsoft, tá? Esse camarada gente fina que vos fala Vamos desmontar essas peças tudo daqui Porque a gente tem um motor pra construir hoje E temos muito trampo, mano Eu acho que a gente termina esse carangão hoje E num próximo episódio eu ainda vou rebaixar Vou mostrar pra vocês ele original Vou mostrar pra vocês como é que ele vai ficar E depois a gente vai fazer A gente vai fazer um chune nele ainda pesado, tá ligado? Eu acho que vocês vão curtir o que eu vou fazer com ele Porque aí vocês falam Pô, Mike, por que você já não rebaixa e já não bota os rodão logo? Porque eu sei que tem muita gente Que gosta desse carro original Então eu... Não, mano, quer saber? Se você quer carro original, você compra na oficina Você compra na concessionária Eu vou... Mano, Microsoft Custom sai só os monstros Então eu vou trabalhar nesse carro hoje Pra ele ficar do meu jeito Vai ficar maneirão Sabe aquelas rodas que veio... Aquelas rodas que veio do Liberty Walk A Ferrari Liberty Walk que a gente comprou? Eu acho que eu vou colocar elas nele E vou dar uma rebaixada Eu acho que vai ficar maneirão pra caramba, velho Eu acho que vai ficar maneirão Se não merecer o like eu já não sei o que eu faço O motor, gente, eu não vou pintar não Vou deixar todo original mesmo Porque, querendo ou não, é o V6 bruto Eu vou desmontar esse motor aqui E vamos tentar colocar as peças do mais fino que tem Beleza? Vamos que vamos Deixa o like Partiu E aí Se inscreva. 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 Então vamos lá, partiu Mano, recuperei todas as peças Aqui, agora eu vou tentar Colocar, olha, tinha um filtro aqui ainda Eu vi o filtro agora Que doideira Mano, esse carro vai ficar muito indecente Esse carro vai ficar muito zangado Não vou nem perder Tempo não, bora Bora mexer com ele aqui de novo Pera aí Colocar aqui as peças Colocar aqui o bloco Vamos lá, vamos montar aqui, vamos lá Tchau 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 Vamos lá. 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 Já pensou esse carro passa a Ferrari, mano? Eu acho meio difícil. A Ferrari pegou 523 km por hora. Aqui, ó. Deixa eu ver. Será que esse abafador tem aqui, ó? Tem, papai. 5%, véi. Que esse abafador dá, mano? Sério? Quase que eu deixo esse abafador pra trás? O louco, meu. Aí sim. Agora ficou God. Bota as partes lá de cima, botar um óleo. E deu Brasil, tá ligado? Pera aí. Deixa eu ver aqui. Agora é um kit roda representável. Eu já tava pensando. Eu tava pensando em colocar do 370... Ah, porra! Tava pensando em colocar do 370Z. Só que essa roda 13A aqui também, ela é bonita. A do 370Z ou a roda 13A? A do 370Z eu coloquei na Fiorino. Então, vou colocar essa aqui, ó. Vou colocar essa aqui. 4. Para o 21. 3 de 800. 3 de 800 de roda. Mano, eu sei que vocês querem pneu slick, ó. Mas eu vou botar uns pneus de competição. Será que o slick é bonitinho? É o slick... Eu não gosto do slick. Porque o slick... Ele fica quadradão e deixa o carro feio, mano. Vou colocar pneu de competição. 4 pneu. 21. 255. 255. 255, perfil 20. Vai ficar fininho, mano. Vai ficar fininho. Vai ficar jogado pro chão. Vai ficar jogado pro chão. Vou botar um 255 pra ver o que que pega. Porque, né, mano. Vai ficar largo. Pô, que isso. Eu comprei um carro... Eu comprei uma roda com uma mancha, é. Essa roda tá com mancha. Viu uma roda com mancha ali. Ah, essa daqui também tá manchada. Aí deu ruim. Nossa, mano. Esse carangão aqui vai ficar bonito, hein. Eu acho que vai ficar indecente. Eu acho que vai ficar bonito. Beleza, pegamos o fio da miada e vamos colocar agora essa febre aí, deixa eu ver como é que ficou, nossa senhora mano, que rodão bonito, eu acho que mereceu umas rodas maiores, que roda que esse carro tinha? Aro 20, ah é por causa dos pneus, não mas eu vou deixar esses pneus aí e eu ajeito depois, relaxa, relaxa, podia ter botado uns pneus maiores, mas como eu vou dar uma jogadinha no chão, esse carro merece umas 25, ficou pequeno, eu acho que ficou pequeno, Pera aí que eu vou tirar ele daqui pra me ver depois aqui, mas eu acho que ficou pequeno, ficou pequeno mano, ah, deixa eu ver, ficou muito pequeno, muito, muito pequeno, muito pequeno, deu ruim já, já deu ruim, não ficou bom, vou comprar outra aqui, foda-se, Tem dinheiro mesmo, 4, 4, 25, 25, 25, 25, 25, aro 25, vamos botar esse trem Hot Wheels, mas que eu vou deixar ele do jeito que eu quero, eu vou, aro 25, dá pra passar do aro 25? Dá não, lá vai eu de novo, trocar pneu, bora, Mano, vamos dar uma olhada, olha só, tá alto, né, tá alto, vou mostrar pra vocês como é que a mágica acontece, ó, 1, 2, Olha lá, desgrama só, olha isso, olha como é que o bicho tá, jogado, jogado, pochão, ó, engolindo as rodas tudo, agora ficou lá, agora ficou nice, Pera aí que nós vamos botar a cor, nós vamos botar uma corzinha agora nele ali, nossa, mano, olha isso, velho, vê se tá indecente, jogadaço, pochão, só eu mesmo, né, velho, pra rebaixar o jeté, mano, o bicho tá de bandido, tá, a blazona freia sozinha na hora que vê, deixa eu botar aqui, ó, metalizado, metalizado, Mano, não sei que cor que eu coloco nele, sério, pode ser o azulzão, né, velho, aqui, ó, azulzão dele aqui, ó, vou botar o azul, depois a gente troca, Apesar que é 2 carros azul que eu vou ter na garagem, né, mano, 2 carros azul que eu vou ter na garagem, isso aqui tinha que ser um fosco, mano, ó, Esse é um fosco, ficou maneirão, eu acho que ficou maneirão, placa da Bahia, dando a moral pra galera aí da Bahia, salve, salve todo mundo, Mano, vai ficar azul, vai ficar azul por enquanto, vai ficar tipo o Braia, é o Braia, pera aí, beleza, vamos lá que nós temos coisa pra mexer nele ainda, Não, mas já tá jogadão, tá, você viu, o engenheiro trabalha 20 anos, aí vem o cara no carro mecânico, level 20, tá ligado, Fala, não, pera aí que eu vou jogar pro chão, ficou parecendo um Hot Wheels, hashtag Hot Wheels, hein, hashtag Hot Wheels, Nossa, mano, eu vou ter que tirar esses fusível tudo daqui, ó, pra ver o que que tá pegando, Será que ele passa no teste do quebra-mola, mano? Eu acho que ele não passa no teste do quebra-mola, Será que passa? Vou deixar vocês decidirem, vocês decidirem, Eu, eu acho que não passa não, eu acho que não passa, só, só acho, tá ligado? Vamos botar esse carro, vamos botar esse carro, consertado aqui, pera aí, beleza, tudo arrumadinho, Nossa, mano, não, ele ficou com a cor bonita, ficou com a cor bonita, mano, aqui olhando agora, Ele ficou com a cara de mal, mano do céu, ficou bonito, ficou feio não, achei que tinha ficado, mas ficou não, ficou bom, Ficou bom, vamos acabar logo com esses fusível aqui, E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Uai galera, achei um problema. Será que eu vou ter que tirar isso aqui tudo de cima pra colocar óleo? Caramba, velho. Será que eu vou ter que tirar a capa pra trocar óleo? É isso? Deixa eu ver. Caramba, eu tenho que tirar a tua capa pra colocar óleo, mano. Que doideira. Não sabia disso, não sabia. Se você também não sabia, deixa o like, né? Porque eu aprendi agora junto com vocês. Isso. Aí tem... Aí tem... Aí, aí nós coloca a capa de novo aqui. E o bruto tá pronto. Ah não, tá não. Falta aqui o Freyservo aqui também. Falta o Freyservo. Cadê? Colocar aqui. Colocar um golinho aqui do colante. Não, esse é o Black Fluid. Black Fluid. Isso aqui é marca boa. Se quiser patrocinar, viu? Aí ó, tá saindo aí. Aí ó, golinho, golinho, golinho. Beleza. Tá ok, mano. Deixa eu ver quanto que ele tá valendo. 158 mil. 110 mil. 110 mil. 110 mil eu deixo ele na garagem. Sério. Não sei vocês, mas 110 mil eu deixo na minha garagem. Eu acho que esse aqui não vai sair daqui tão cedo. Ah, mano. Eu não mexi no interior também, né? O interior tá meio zoado. Deixa eu ligar ele. Sem palavras. Sem palavras. Eu não tenho palavra pra falar pra vocês o que eu tô sentindo agora nesse exato momento. Não tenho. Se eu falar pra vocês o que eu tenho é mentira. Deixa eu tirar esse interior aqui. Deixa eu ver se eu consigo restaurar, que eu quero o original. Eu quero o interior original. Não tenho interior original. Ah, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem, pô. Faz comigo não. Nossa. Tá. Eu compro o original aqui. Não tem problema não. Compro o original zero. Zero ainda. Eita, o ar mudou meu carro? Onde é que eu tava? Eu ia falar o ar. O meu carro mudou. O carro deu uma mudada. Aqui, ó. Pera aí. Eu vou comprar tudo aqui, ó. Vou comprar até os lugares de trás. Pra carregar as novinhas. Tá ligado, hein? A senhora da software não pode escutar isso, não. Ah, mata nós. Negócio de... Tá ligado? Banco do Geteco. Tem que ser o banco do Geteco. Os dois. Banco do Geteco. Banco traseiro. Tá um só. Volante do Geteco. Volante do Geteco. Vou falar. Vocês não vai lá me dedar, não, hein? Tô ligado que vocês é dedo duro pra caramba. Aí, ó. As novinhas vai ficar como? Acho que no último. Aham. Se liga. Vamos alinhar essa joia, bora. E tá nóis. Ainda bem que eu tinha que alinhar mesmo. Porque tá tudo vacaiado aqui. Vamos lá. Aí. Alinhadinho. Alinhadinho. Aí. Eu não vou alinhar o farol, não. Eu não quero alinhar o farol, não. Eu quero é botar esse trem pra andar. Vou alinhar o farol pra quê? Não uso. É um bagulho que a gente alinha aqui e não usa, tá ligado? Se fosse usar, beleza. Mano. Vamos dar uma olhada. Eita. Abraço de suspensão traseira B pendente. Sempre tem que estar faltando. Carro novo. Você já percebeu que eu sempre deixo faltar alguma coisa? Ah, é, velho. Tem dois braços aqui, velho. E eu não vi, mano. E eu não vi. Vocês acreditam? Eu já tô com uma hora e... Uma hora e trinta minutos de vídeo aqui, mano. Tomara que eu não perca esse vídeo aqui. Porque se eu perder, eu vou ficar louco. Se eu perder aqui, eu vou surtar. Isso. Colocar essa joia aqui, bora. Ah, eu tenho que subir um pouco mais. Eu tenho que subir só mais um de skin. Isso. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Aí, ainda bem que eu tenho as buchas. Rapaz, como é que... Acontece nas melhores famílias, mano. Esquecer alguma coisa na suspensão, acontece. Ainda mais quando a suspensão é diferente, é nova, você fica meio sem saber. Quando a suspensão é antiga, é difícil eu perder um braço aqui, tá ligado? Ou uma perna, ou ficar até... Nossa, que piada sem graça. Vamos lá, ó. Aí. Bora ver o que que pega agora nessa joça. Bora ver o que que pega. Quantos cavalos que o bicho tinha? Quantos cavalos? 530 e 587 de torque. Quantos vocês acham que vai ficar de cavalo? Vamos iniciar o teste. Milzão, milzão, milzão. Tem que ter milzão. Quase, mano. Quase mil cavalos. Quase. 912. Tá valendo. Tá tranquilo. Tá de boa. Tá suave. Eu achei que pegava mais. Eu achei que pegava mais. Sério. 385. Vamos esticar um pouco aqui as coisas. Vamos ver se ele vira top... Sei lá. Top 2, top 3. Se ele entrar nos top, tá bom. Coloquei 450 ali pra gente ver o que que pega. Vamos ver. Será que ele pega 450? Eu acho 450 é muito, hein, mano. Ainda mais carro de DLC, tá ligado? Os carros mod, eles pegam 500. Porque os caras, né... Mas carro de DLC... Não sei. Nossa, que ronco, véi. Que ronco. Eu vou fazer o teste de velocidade. Primeiro a gente vai fazer o teste de velocidade. E depois a gente vai fazer aquele testinho de quebrar a mola, né, pai? Pra ver se pega. O bruto já tá aí, ó. Que ronco, mano. Nossa senhora. Tem torque, hein. Bora lá. Estável. Nuh. 434 km por hora. Mano, eu não vou... Eu não vou querer apertar mais pra sair alguma coisa. 434 km por hora. Pra mim, num GTEC já tá excelente, tá ligado? Tá excelente. V6, Biturbo, mostrando as quebradas. Tá excelente. Ele entra no top 3, né? Ou top 4. Eu acho que ele é o top 4 daqui da gente. Tá ligado? Mas tá valendo. A ideia minha é fazer o que com ele? É fazer o teste do quebra-mola. Será que vai passar? Não sei, mano. Não sei se vai passar. Mas nós vamos ver agora. Mas nós vamos ver se vai passar agora. Eu tenho que testar, fazer uns testes nas pistas de corrida também, mano. Eu não faço teste na pista de corrida, você acredita? Esse carro aqui tá na mão pra fazer um teste. Você tá doido, mano? Pô, véi. Agora é a hora. Agora é a hora. Agora que é a hora do teste. Será que ele vai passar? Primeiro quebrar a mola, hein? Devagarzinho, bora. Passou no primeiro, que é mais baixo. No segundo. Deu uma agarradinha. Terceiro. Eu acho que eu não rebaixei o suficiente, não. Esse aqui é o maior de todos, ó. Não, tem mais um maior. Tinha dado uma agarrada. Mano, não sei porquê, mas nesse aqui não tá agarrando daquele jeito que agarrava no 2018, mano. Ó, como é que o bicho anda? O bicho tá bonito, véi. Tá bruto. Tá bruto. Nossa senhora, eu tô quebrando o carro todo. Deixa o like, mano. O que vocês acharam do carro? Deixa o like, beleza? Eu vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus aí. Não esquece de se inscrever no canal pra você ver, maratonar as playlists. Maneirão, mano. Tá bruto. Esse aqui vai virar xodó da oficina. Placa da Bahia. É nóis. Valeu!